Hoje o Davi veio trocar as figurinhas da Copa, ai meu Deus, milhões e milhões gastam essas figurinhas Se ganhar do Neymar tá bom, assim já vende pra uns 20 mil reais É 10, 20 mil reais Bora trocar figurinha, quem é inventorista fica no trilhardário e nós só na merda Davi tem uma cabeça de um gênio, ó, decora tudo esse figurinha Nem marca no caderno do pessoal Esse daqui é fera, ó pessoal, esse daí já completou tudo o álbum já Quem quiser comprar as figurinhas deles é disponível Vai Brasil Davi tá com poucas figurinhas pra trocar, ontem gastei 100 reais com ele em figurinha Hoje mais 100 reais, ainda tem algumas pra trocar, meu Deus do céu Olha, nem almoçamos, já quase 3 horas da tarde não almoçamos, estamos aqui na banca Trocamos do figurinha, comprando figurinha, uma genta arada aqui, ó pessoal Você que quer comprar algo pro teu filho, já se prepare que vai gastar milhões Perder algumas horas do seu tempo aqui na banca E o que que o pai e a mãe não faz com essas nossas filhotinhos lindos e maravilhosos Ó, mais uma dourada, véi, pode vir Olha o maço de figurinha que o Davi trocou hoje na banquinha Viemos com uma tempestade pra casa, entramos no carro Vazamos aqui, Tornado Tsunami, Catrino e Guaratubina Guaratubina, tá? Guaratubina, tá? Olha só, agora o Davi vai terminar de preencher esse álbum Depois ele vai vender por uns 50 mil reais É uns 70 milhões É, aí vão dando o primeiro lance Davi ainda tem essas 18 figurinhas pra trocar ou pra vender, pessoal Precisando, nós somos aqui de Guaratuba Já vem aqui em casa e troque com ele Anscrição e Legendas Pedro Negri